Muito boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Vozes Conte Sua História, trazendo uma inspiração de como a vida pode nos surpreender. O Vozes Conte Sua História é um dos eventos do Comitê Vozes, um dos 22 comitês do Grupo Mulheres do Brasil. Para você que está aqui pela primeira vez, eu quero te fazer um convite para conhecer e fazer parte do nosso grupo. Hoje, contamos com mais de 93 mil mulheres em 155 núcleos no Brasil e exterior, acreditando no protagonismo que transforma e defende a liderança da mulher na construção de um país melhor. Então, acesse o nosso site www.grupomulheresdobrasil.org.br E eu sou a Renata Paulino e me diarei essa conversa com a nossa querida Vanessa, que está aqui hoje. E eu já começo contando um pouquinho para vocês quem é a Vanessa. Bom, a Vanessa é uma mulher de 42 anos, casada, tem um filhinho de 5 anos, veio de uma família de baixa renda e o seu foco sempre foi de trabalhar para ajudar a família. O que, aliás, a impulsionou a começar bem cedo, viu? Aos 13 anos. Vanessa sempre soube que o estudo seria a porta de entrada para se ter mais oportunidade de emprego. Mas por onde começar? Que profissão escolher? Foi aí que no colegial se deparou com o vestibular. Mas junto com ele, muitas coisas vinham junto. Qual é a profissão? Qual faculdade? Já era uma certeza que a Vanessa tinha que não conseguiria pagar esse estudo. Então, tinha que se preparar aí para a gratuidade de uma universidade, tendo que trabalhar também. E é nesse momento que a superação a todos esses fatores que estavam gritando lá para a Vanessa desistir, se desestimular e foi aí que ela, então, conseguiu dar a volta por cima, driblou todos esses obstáculos. Como foi para você, Vanessa, toda essa superação em alcançar os seus objetivos, em ser hoje uma advogada, os principais desafios que você teve, que você pode contribuir aqui com a gente hoje? Boa noite a todos. Uma satisfação imensa estar aqui. Então, Renata, como você já antecipou na abertura, assim que eu finalizei os estudos, convertei com meu pai sobre o vestibular, que foi quando eu tive conhecimento de como funcionava, e meu pai me passou a informação de que não conseguiria me ajudar financeiramente com os meus estudos a proporcionar aí o meu ingresso na faculdade. Então, fui trabalhar, fiz outros cursos, outros cursos mais acessíveis, e aí, num determinado período da minha vida, encontrei uma querida amiga minha, e ela me falou, olha, Vanessa, por que você não tenta um cursinho para pessoas de baixa renda, um projeto social para pessoas de baixa renda, e eles lá encaminham para bolsas de estudos para a faculdade? Ela já tinha feito e me indicou. E aí, eu topei esse desafio. Falei, ah, eu vou sim. Então, comecei a estudar todos os sábados. Nos sábados, eu ficava o dia todo, trabalhava durante a semana, estudava todos os sábados, e lá tive a felicidade de conhecer duas pessoas, essas duas pessoas, duas amigas minhas, que também faziam cursinho. E aí, começou o desafio já em cursinho, que a gente já tinha que dividir nossas refeições, para dividir uma refeição para três, para poder passar o sábado aí, o dia todo, e economizar também, né? E lá no cursinho, aí eu fui encaminhada para fazer a participação desses processos seletivos que concorria às bolsas de estudo. Então, eu fiz alguns processos, e dois, eu fiz para, eu optei, eu tinha a intenção de fazer medicina, mas a bolsa de medicina é muito complicada, é difícil. Então, eu escolhi enfermagem, já tinha trabalhado na área da saúde, e falei, bom, eu acho que eu me enquadro nisso. De imediato, eu não tinha uma profissão exata em mente, uma profissão que já definida, mas eu achava que a área da saúde era a que melhor se adaptava a mim. E aí, em um determinado momento, eu me inscrevi neste, que foi em Bragança, e aí me inscrevi num outro processo de seleção, que eu optei por enfermagem ou o direito, e aí o direito foi indicação do meu namorado, que hoje é o meu marido, e aí ele falou para mim, eu tinha que colocar uma segunda opção, não sabia qual. Aí ele falou assim, você já pensou em direito? Então, eu falei, não, direito? Não, acho que a advocacia não é para mim, até porque eu sempre fui muito tímida, então eu achava que não. Mas aí ele me explicou as áreas que eu podia atuar, e eu acabei falando, ah, tudo bem, vou colocar. Até gostei da ideia, e acabei colocando. Então, eu passei em Bragança Paulista, eu passei no curso de enfermagem com uma bolsa de 90%, e em São Paulo eu passei no curso de direito com uma bolsa de 100%. Então, coloquei na balança a questão financeira, né? Se eu fosse para a Bragança Paulista, eu teria que arcar com os gastos, minha mãe até sugeriu fazer a mudança comigo, mas ela também teria que sair do emprego dela, eu do meu emprego, precisaríamos arrumar empregos lá, o curso lá de enfermagem era em período semi-integral, então ficaria mais difícil, e além das despesas que a gente já tinha, que teria que arcar lá, ou se eu fosse sozinha, eu teria que arcar, continuar ajudando aqui, e arcando com as despesas lá. Então, eu escolhi o direito, até porque eu ia ficar aqui em São Paulo, menos gastos, continuaria com a minha mãe, e continuaria com o meu namorado também, né? Não esquecendo dele, já não. Não esquecendo, né? Não esquecendo, porque é meu marido, afinal. E aí, incentivei ele também a entrar no curso, nessa época, meu pai já era separado da minha mãe, né? Então, por isso que eu falo eu e minha mãe, porque eles já estavam separados, eles se separaram pouco tempo depois que eu terminei o ensino médio, e aí incentivei meu namorado também a entrar, mas nós entramos em faculdades distintas, de imediato. Aí eu entrei na faculdade, e aí logo na primeira semana já vem aquele susto, né? Lista de livros. Aquele monte de livros para comprar. Eu, como uma marinheira de primeira viagem, entrei em desespero, anotei tudo, trouxe para casa, eu falei, mãe do céu, e agora o que eu faço? Estou lascada, mãe. Não é tão simples assim, né? É. Eu falei, não é tão simples. Aí minha mãe falou, não, fica tranquila, eu vou no sebo, e vou tentar ver se eu encontro livros para vocês, vou passar de sebo em sebo, lá do centro de São Paulo, e ver o que eu encontro. Ela só conseguiu encontrar dois, mas aí eu tinha, eu consegui também doação pelo meu falecido avô, que trabalhava em um condomínio, como porteiro, ele conseguiu algumas doações também, de uma pessoa que já tinha se formado, e aí eu fui caminhando desta forma. Enquanto a alguns outros demais livros, a gente precisa, legislação, precisa ser mais atualizado, esse não foi possível usar o do C. Aí teve um professor, o coordenador lá do curso, que foi na sala, e comentou sobre a biblioteca. Nossa, santa a biblioteca. Ele falou onde era, a localização, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade, e não sabia onde era nada, como fazia para fazer os empréstimos, e aí eu consegui fazer esses empréstimos, eu, a partir dali, adorei, adorei a biblioteca, virei fã de carteirinha, porque eu utilizava tantos empréstimos, e aí eu e meu marido, meu marido conseguiu também uma bolsa de estudos na faculdade, menor, mas conseguiu, só de metade, mas conseguiu, e aí a gente utilizava-se desses empréstimos aí, de livros, para conseguir manter a faculdade, e também usava os computadores de lá, que naquela época eu não tinha computador nenhum. Então, para a gente, a faculdade foi, já começaram seus desafios ali, a gente foi levando isso, até o final da faculdade, conseguimos, mesmo na época de trabalhos, conclusão de curso, a gente tinha que passar por isso, mas foi tudo superado, foram desafios que a gente passou, mas que foram superados, e aí a gente teve um determinado momento que nós conseguimos montar um computador, um só para nós dois, mas já conseguimos, então os trabalhos aí a gente fazia de forma alternada, na minha casa, então fazia um, depois fazia o outro, e assim também foi no trabalho de conclusão de curso, porque um ficava no computador, o outro escrevia o trabalho à mão, a gente pegou vários livros na época das férias, e escrevendo à mão, passava isso para o computador, e assim vice-versa, e foi aí que a gente conseguiu passar boa parte aí da faculdade, né, diversos, foram os diversos desafios, desafio em relação aos gastos, não podia gastar muito na, com refeição, a gente fazia uns lanchinhos, comprava no supermercado, foram os diversos desafios, mas que a gente conseguiu chegar aí na conclusão do curso, e prestar aí a OAB, e chegar na fase de, que é um novo, foi um novo desafio, né? Isso que eu ia falar agora, é um desafio atrás do outro, na verdade a vida da gente é assim, né, é lógico que, para alguns é muito mais assim, parece que mais intenso, né? E olhando tudo isso, Vandi, tudo que você falou para a gente até agora, já deixou claro para nós, o quanto você é resiliente, né? Que nesses momentos todos, você sempre assim, encontrou alternativas, né? Para superar, via estratégias, você não desistiu em nenhum momento, né? É lógico que eu acredito, que deba ter, ter acontecido momentos, que você se deparou, ah, não é para mim, né? Porque a gente às vezes faz, esses tipos de perguntas, né? Mas assim, o que vem muito na minha cabeça, assim, que eu acredito que hoje, você deve ser uma inspiração para muitas pessoas, não só na sua área, mas como mulher, como mãe, você se espelhou em alguém? Você tem alguém, assim, que você olha e fala, não, essa pessoa é uma referência para mim, eu me espelho nessa pessoa, você tem alguém? Sim, na vida profissional, não, como advogado, não, não tenho nenhuma advogada na família, fui a primeira advogada da família, na família do meu marido também não, não tem ninguém que é formado, na verdade ele é o primeiro com uma faculdade, né? O primeiro que se formou, e o primeiro advogado também, então na questão profissional não. Igual eu falei, os meus pais são pessoas humildes, e eles acabaram não tendo uma grande formação, mas eles para mim são os meus maiores exemplos, porque eles sempre ensinaram para mim, e para mim, para os meus irmãos, de que os estudos, o foco nos estudos, de que a luta pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, não seria fácil, mas que era necessário, então eu acho que foi isso que me inspirou, de imediato, para conseguir a busca por um, por melhorar a qualidade de vida, e para mim eles é que são meus exemplos, né? Porque apesar de eles não terem uma formação acadêmica, mas eles são pessoas que sempre trabalharam muito, e trabalharam de forma muito correta, tudo certinho, e sempre incentivaram a gente a ser assim também. Então, o meu maior, o meu maior exemplo de vida são os meus próprios pais. Ovan, e com todo esse aprendizado que você teve na sua trajetória toda, hoje, a Vanessa, com toda a experiência que você tem hoje, tudo que você passou, tem algo que você olha para trás, e fala assim, ah, eu acho que eu faria tal coisa diferente, tal situação, eu acho que hoje eu teria mudado, eu não teria de repente feito por esse caminho. Existe alguma coisa na sua trajetória, da sua vida, de tudo isso que você contou para a gente, que hoje você faria diferente? Não, eu acho que eu tinha que passar por isso mesmo, tinha que passar pela, pela questão do ingresso na faculdade, depois a questão de estudar para a ordem, que não foi fácil, eu tentei algumas vezes antes de conseguir, isso eu levo hoje, para as pessoas que estão ao meu redor, eu gosto de contar isso para a minha equipe, para as minhas estagiárias, para quem trabalha junto comigo, para incentivar elas, quando está assim, desanimada, achando que não vai conseguir, achando que não vai concluir, porque sim, igual você falou, chega num determinado momento, eu lembro do terceiro ano de faculdade, que acho que foi um dos mais difíceis que eu tive, que eu falei, gente, não sei se eu vou conseguir, mas a gente vai tentando, toque em frente, e aí depois veio, conseguimos nos formar, eu estava sempre com meu marido, um apoiando o outro, depois conseguimos nos formar, veio essa questão da ordem, e ele passou primeiro e eu não, e aí mesmo assim, minha mãe estava ali do meu lado, meu marido do meu lado, a gente estudava sábado, domingo, não tinha folga, o período de prova da ordem não tinha folga, mas nós conseguimos, aí consegui me formar, e aí depois sim, ingressei no mercado de trabalho, que na época eu trabalhava em empresa, passei a trabalhar na área jurídica, antes até da formatura, já tinha feito um estágio, como voluntária do Núcleo de Práticas Jurídicas, que também me agregou muito, agregou tanto conhecimento profissional quanto pessoal, então eu acho que tudo isso, pelo qual eu passei, pelo qual fez parte da minha trajetória profissional, foram obstáculos, foram desafios, mas foram coisas necessárias, porque faz realmente o desenvolvimento profissional da gente, e faz a diferença no nosso dia a dia, são coisas que agregam para a gente, até porque eu trabalho com outras pessoas, eu trabalho com o ser humano, e isso agrega muito para a gente, não só o lado profissional, mas também a questão pessoal, a questão do ser humano, eu acho que eu não faria nada diferente, eu teria feito tudo novamente, da mesma forma que eu fiz anteriormente. Eu até imagino, porque ser advogada não lida com, como é que eu posso dizer, lida somente com problemas, dificilmente as pessoas procuram um advogado para se precaver das coisas, sempre quando o problema já está instaurado, e você diante dessa história toda, de experiência de vida, o quanto isso também enriquece o seu profissional, porque resolução de problemas é com a Vanessa. É, a gente vive de problemas, e a gente acaba ouvindo os problemas das pessoas para poder tentar buscar uma solução, buscar um meio jurídico, um caminho, então diariamente eu ouço problemas, então se eu não estou preparada emocionalmente para ouvir tudo o que eu tenho para ouvir, às vezes eu acabo não me dando tão bem na profissão, e é algo que para mim é maravilhoso, apesar de ter sido uma, na época não estava em meus planos fazer o direito, o direito veio realmente me encantando durante a faculdade inteira, e depois estágio, e hoje eu adoro fazer a advocacia, adoro atuar na advocacia, adoro a minha profissão, e eu acho que eu nasci realmente para isso, porque é lidar com o ser humano mesmo, eu acho que não só leis, leis também faz parte, teses faz parte, mas o ser humano eu acho que é o principal foco da minha profissão. E quando a gente fala que a vida nos surpreende, não é só as situações da vida que às vezes nos chegam de surpresa, e nos faz às vezes mudar o rumo, mas a gente também procura também se adaptar às novas situações, que foi o que você demonstrou para a gente muito claramente o quanto você é, assim, uma pessoa resiliente. E assim, Vân, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, e eu quero aqui, em nome do Comitê Vozes, do Grupo Mulheres do Brasil, te agradecer por você primeiro compartilhar a sua história, esse pedacinho da sua história, porque eu sei que deve ter muita história boa aí para você contar para nós, viu? E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos assistindo, as que irão assistir aqui, se sentirão muito inspiradas, Vanessa, com a sua história, com toda a sua trajetória, e o que você deixou, assim, de grande marco para mim aqui, é que as oportunidades, elas estão para todo mundo, e a gente precisa estar atento a elas. Sim, Renata, independente de classe, independente da questão financeira, eu acho que dificuldades virão para todos, né? Na profissional, na vida profissional, na vida pessoal, né? Que sim, tenho outras histórias, e essa é só realmente um trechinho da minha história, e a gente enfrenta, assim, dificuldades todo o tempo, na nossa vida, a gente enfrenta o tempo inteiro algum tipo de dificuldade, algum tipo de obstáculo, que deixa a gente um pouquinho caidinho mesmo, um pouco para baixo, mas a gente tem que se reerguer, e tocar a bola para frente, e vamos que vamos, porque a gente precisa pular. Eu sempre falo que as dificuldades virão, os obstáculos virão, mas é assim que se torna a vitória mais saborosa, né? Elas têm um gostinho melhor, um gostinho de quero mais, de opa, então eu vou melhorar. E eu acho que eu consigo fazer mais isso. Não, se eu conseguir fazer isso, então eu consigo fazer mais aquilo, né? A gente começa a se incentivar, a gente começa a ter mais vontade de realizar outros projetos, né? E de outros sonhos. Então, eu acho que eu vou levar todas essas dificuldades aí que eu enfrentei como um ensinamento para mim, para que eu possa passar também para o meu filho, e passar todos esses valores para o meu filho, para ele saber que esses valores são importantes, que as dificuldades são necessárias, os obstáculos são necessários, mas eles fazem parte da nossa vida. Eu espero ter inspirado as mulheres que estão nos assistindo e que virão assistir e ter sido um exemplo aí para quem está com a sementinha aí já plantada, para que corra atrás sim de seus sonhos. Obrigada, Van! Hoje vocês conheceram a história da Vanessa, que nos trouxe aí vários relatos de como a vida a surpreendeu com a sua matrícula na faculdade, o seu relacionamento na vida e nos negócios, a sua formação como advogada, passando na UAB e a formação da sua linda família. Tudo isso trazendo aí grandes surpresas. E você? Está aberta para receber? Está pronta para deixar a vida te surpreender? Faça parte do Grupo Mulheres do Brasil! E aí é E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL